Uma das técnicas que nós utilizamos muito frequentemente e que é uma das recomendações também das sociedades de fertilidade para esse tipo de alterações de adenomiose é o que se chama Two-Staged In-Vitro Fertilization. Que quer dizer fertilização in vitro em duas fases, em dois estágios. Por quê? Num estágio nós vamos estimular e nós vamos conseguir. E os folículos têm muito estradiol. Então ele estimula muito também esse útero. Claro que a gente pode fazer a fertilização in vitro com aquele bloqueio. Mas ainda assim, aparentemente o ideal é fazer a fertilização in vitro em dois estágios. Ou seja, fazemos a fertilização in vitro, conseguimos os folículos, conseguimos os óvulos, conseguimos os embriões, eles ficam congelados. E aí sim nós vamos cuidar durante um, dois, três meses bloqueando o ciclo dessa paciente ou utilizando comprimidos específicos para endometriose como o dienogeste, por exemplo, durante dois, três meses diminuímos esse efeito e aí sim, sob esse bloqueio, a paciente fará um preparo estritamente do endométrio que ele não tem os mesmos níveis hormonais do que quando você tem 10, 15, 20 folículos durante uma fertilização in vitro. Então vamos preparar só o endométrio e aí sim vamos transferir. E isto aparentemente seria o ideal para taxas de gravidez em mulheres que têm diagnóstico de adenomiose.